Bem-vindos a mais um vídeo de Wi-Fi Rush e agora vamos voltar aqui para o jogo e antes que alguém me zoe sim eu falei Wi-Fi Rush propositalmente caramba com os outros Vamos para você! Você está no lugar em frente! Cdoe para nós. Você vai lá! Vamos lá! Onde você pode? Para você não! Para você, você vai trabalhar! Você vai começar! Virar! Não! Começou! Passa! Vamos, vamos! creve! Dois! Onde está ele? Ele é o mais chato aqui Eu to me defendendo Ô tiozão, eu tava defendendo qual é Fiz uma defesa mó boa Você faz isso comigo Agora eu não defende bem não Fé permite Isso, boa Você me atrapalhou no meu combo Como você ousa Quase que você tira o meu combo Vem cá, vamos fazer Combo O que eu não vou fazer Vem cá Vem cá Eu vou fazer Vem cá Sim É Eu nunca vou fazer Não vou fazer Espero que eu consiga usar no chefe. Tá bom. Tenta espelhar a tela pra ver se a gente consegue pegar ela usando a senha. Melhor do que nada. Tenta isso. Eu acho que não vai funcionar. Isso me lembra muito uma tirinha que eu vi. Que o cara tava lá olhando. Aí ele olhou assim de lance a senha do chefe ali. Qual é a senha do chefe? É, cara. É mesmo? Qual é a senha do chefe? São seis estrelas. Aquilo é asterisco, esse animal. É a senha que todo mundo tem que usar. Por que não aparece? Tá com bloqueio de senha. Era mais ou menos assim que ele falava. E olha que real dá pra mudar isso. Principalmente em navegador. Você usa a opção de inspecionar. Aí vai lá onde tá em senha e você coloca text. E simplesmente pronto. E consegue mudar a função da caixa de texto. A caixa de texto no HTML e PHP tá configurada pra reconhecer como se fosse uma senha. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai deixar aquelas estrelas, aqueles asteriscos, como um sinal de codificação. Pra ninguém ver a senha. Se você estiver digitando, mesmo que seja num lugar público, ninguém vai ver. Na teoria. Como é que eu subo por ali? Ah, por ali. Então isso aqui é só extra. Interessante. Mas... Olha só o que temos aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Hora de derrotar ele. Busca gente. E então... Espere tempo. Kim? Aham, tá bom, vamos pra lá. Então fica aí essa curiosidade pra quem quiser saber um pouco sobre programação. É coisa mais simples, né? Nem algo de uau, programação, sou um rocker agora. Só uma coisinha bem simples. Tudo quanto é programador sabe disso. Pelo menos tem que saber, né? Ao mínimo. Provavelmente tem que subir pra lá. Mas antes eu quero ver... Vai abrir aqui? Hum... Muitas portas, e aí? Beleza, chip adicional. Agora eu quero... Aumenta a distância do ataque com parceiros do macarão. Com parceiros do macarão atingi... Que? Aumenta a distância com ataque com... Ah, tá. O nome é ataque com parceiros. Do macarão atingi inimigos. Tá. Criar uma chance de... De macarão causar o dobro de dano. Ah, esse daí eu já tenho. Reduz o tempo que leva pro macarão. Eu não tenho isso daí. Ah, tá. Vou aumentar isso aqui. Que isso aqui é muito útil. Hum... Não. Nada de útil. Não. Não. Tá, eu vou primeiro pra cá. Não. Não, não é. É só pra me atrair pra cá mesmo. Senhor Chai, eu descobri como... Como você... Como você hackeia... Esses painéis... Como assim? Não é Peppermint que hackeou isso? Eu acho que não. Acho que deve ter sido o Macaron. Tem alguma coisa ali do outro lado. Tem uma porta ali. Depois eu vejo sobre essa porta. Por aqui eu não vou ter como passar. Se eu conseguisse, é nem por cima. Porque ele é preso no... É literalmente preso na parede. Então não dá. Rota 2. Se é pra lá que eu tenho que ir, então é pra cá que eu volto. Aqui vai me levar nesse outro lado. Oi gente. Dá uma olhada naquele cara ali. Um dos modelos velhos que a produção mandou pra cá. Sabe nem fazer as coisas. Aposto que quer aprender comigo. Quero de se achar. Pode contar. Esses dinossauros são um atraso. Nós modelos novos é que sabemos trabalhar. Você tá me confundindo. Quem tá precisando de motivação pra trabalhar é aquele molenga. Não, é você que tá fazendo... Tá zoando só porque ele é um modelo mais antigo. Aquele modelo mais novo vive gritando pra eu trabalhar. Mas vive me passando o trabalho que é dele. Aí fica difícil, né? Pensou que eu tava cochilando, né? Nunca, rapaz. Eu não vi o nome dele. Depois eu vejo. Não posso parar pra reclamar. Tenho um trabalho a fazer. Ah, e que belo trabalho que é. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, não posso ter mais uma bateria. Sério. Eu nem lembro como é que usa a bateria. Ih, legal. Portas suspeitas? Comunicação entre setores. Alguém mais vê essas portas suspeitas pelo campus? Eu até mandei um e-mail pra uma das unidades PGR da Produção e Desenvolvimento e eles foram mais inúteis do que de costume. Normalmente eu teria algum pressentimento sobre essas portas, mas pensando bem, não me importo. Desde que eu não tenha que entrar nelas... Outra porta estranha. Macaron, alguma ideia? Interessante. Não é um dos nossos modelos padrão. Vou dar uma olhada. Mas seja o que for, não vamos conferir agora. Estou me dizendo que isso aqui é coisa de pós-game. Só falta. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá, deixa eu ver aqui. Deve ter algum ponto pra eu subir. Ou algo ali pra eu passar. Tá, óbvio que não dá pra quebrar isso aqui. Mas tem algum jeito de passar. E eu vou descobrir esse jeito. Por aqui por cima. Não, ele não... Ele não vai me deixar passar ali. Pera, é por aqui. O que tem ali? Mas como é que eu vou subir? Não tem como eu subir por aqui. É, não tem como eu subir por aqui agora. Tem alguma porta lá? Alguma coisa assim? Não, não tem nada ali. Literalmente não tem nada ali. Tem nem como eu passar pra lá. Ué? Tá bom. Não faço a mínima ideia. Não faço a mais remota ideia de como é que eu passo pra cá. Talvez isso aqui. Não faz nem sentido ser isso aqui. Hum... Nada escondido por aqui. Real, não faço a mínima ideia de como é que eu passo por ali. Só falta ser coisa de pós-game. Aí dificulta muito pra mim. Hum... Hum... Tá, eu quero dar uma última olhada antes de ir. É que tem algo bem escondido por aqui. Alguma coisa que eu aciono. Hum... Não, não tem. E você? Tá, não tem nada aqui. Hum... Hum... Ok. Não dá pra passar por aqui. Provavelmente deve ser por essa porta aqui que eu consigo alguma coisa. Mas como é que eu iria chegar ali? Só se eu caísse por cima. Hum... Tá, essa porta deve ser pra isso. Então... Deixa quieto. Tá, pra cá. Não tem mais nada. Vamos prosseguindo pra cá que provavelmente vai ter mais coisa pra subir. Eu sabia. Qual a surpresa da vez? Ah, vocês? Hum... Achei que tivesse alguma coisa. Ô tiozão... Aí não. Não consegui nem fazer isso aqui. Tá, deixa eu quebrar isso aqui. Isso. Excelente. Bora. Sua vez, amigão. Isso. Eliminei agora. Eliminei agora. Eliminar vocês. Desce. 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 Estamos sem. Te요. Mesmo... Desce. 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 Olha quem peguei Macarão Dá mais de gente Que bom, é isso Boa Perfeito Agora sim Errou Errou Mas o Macarão não erra Perfeito Opa, bom amiga E aí, tchau Opa, beleza E aí, quebrou Que pena, quebrou Para com isso Você destruiu minha concentração Agora eu vou destruir você Eu venho Eu venho Eu venho Agora eu vou destruir você É isso Que bom Os Rampos Eu venho Eu venho Saudar Ele Algo Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho O que é isso? Não, não vai mais não. Fala, lata velha. Você não vai mais conseguir fazer isso. Vem cá que você vai ser derrotado. Não, não vai não. Eita, que eu caí no chão. Boa. Boa, velha dupla dinâmica. Excelente. É, foi um C, mas pô. Comparado o tempo de conclusão D. É carinha triste eu recebi. Estragou tudo, Peppermint. Senhor Chai, todo mundo erra, especialmente o senhor. Espelhada, ela funcionou mais. Durou pouco. Mas olha só, Chai. Ela conferiu os arquivos do Espectra. Sobre o controle mental. Ela deve ter forçado a entrada. Então ela quer mesmo saber a verdade. Como eu fiz isso? Nem eu acredito nas minhas habilidades. Mas tá bom. Vamos seguir pra cá que agora vai ter conversinha pelo jeito. Excelente. Nossa, eliminou isso aqui pra ganhar um dinheiro. Dinheiro. Ótimo. E ela tá verificando sobre o Espectra. Interessante isso. Muito interessante, na verdade. Tem alguma coisa ali atrás? Óbvio que não tem, mas sempre olha. Mesma coisa da última vez. Tudo bem. Essa história acaba aqui. Nada mal. Me avisa quando quiser desistir. Ótimo. Maravilha. Dá pra ter mais lasers. Ela tá em pane. Eu é que tô. Não temos um plano. Espera. Só um pouquinho. Não. Ai, tchai, tchai. Só você mesmo, hein? Óbvio que pra cá eu não vou conseguir. Tem que ir em volta e andar pra cima com os lasers. É. Tá bom. O jogo, para de bugar. Tá bom. Eu não vi essa passando. Novamente eu não vi essa passando. Jogo. Eita que o meu controle descarregou. Controle volta à vida, cara. Eu preciso de você urgentemente. Eita que. Se desse pelo menos pausar, não dá pra pausar. O controle descarregou, eu não percebi. Eu tava sem o controle, sem o carregador conectado. Conectar rápido. Eu vou tomar essa passando. Foi. Agora vai. Conectar. Conectou. Perfeito. Dá pra ver que eu tô há muito tempo jogando. Gravando. Fazendo. Eita. Fazendo bastante. Fazendo muitas. Mas quando eu digo muitas, são... Ah tá, minha vida. Eu tava olhando a... A laranja. Eu não via a verde. Achei que minha vida tava fraca antes. Mas não, minha vida tava até que boa. Agora que ela tá ruim, porque... É, né? Vacilei. Eu não. Controle. Controle desligou. Eu não percebi. Perfeito. Perfeito. Dá pra ver que eu tô há muito tempo gravando os vídeos. Vamos ter muito estoque. Eita, calma aí, cidadão. Que isso? Apermint. Dá uma mãozinha aí. Eita, calma aí. Desligou, cidadão. Eita. Cid. Eita. 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 Jovem agora Sou profissional dos combos Segundo jogo Tá bom né Vocês cuidam dele Que eu cuido desse aqui Perfeito Vocês não cuidaram dele que eu pedi não Nossa que combo perfeito foi esse E se a gente enganar ela Que visão mais negativa E que tal tentar o diálogo com ela Com a mulher que tá tentando me matar com lasers Eu tenho um bom pressentimento Que tal Sinto que o senhor Chai não compartilha desse bom pressentimento Sinto que o Chai O Chai não conhece Não consegue identificar quando tem uma boa trabalhadora Por perto Dá pra ver na cara dela que ela tá fazendo as coisas Porque ela gosta do trabalho dela Nem por causa desse Vanderlei aí Que mó vacilão Agora que eu vi que a barrinha de vida Fica aparecendo ali do lado Que maneiro Dá pra ver que ela é uma boa trabalhadora de fato Eita Tá vamos de novo Macarrão Minha vez Macarrão Vai Vai Não foi Perfeito Mais uma das portas de fogo Meio de insatisfação com nodos de dados De Córsica Aviso sobre os nodos de dados defeituosos Percebemos que Um aumento nos nodos de dados defeituosos Eles sofrem interferência E facilmente Sinceramente E facilmente E sinceramente A força da gravidade neles Me leva a crer que Não são mais Forma que Forma que Conteúdo São mais forma que Conteúdo Portanto Estou pedindo ao PED Para que crie Um design mais simples E fácil de ajustar Sim Vai deixar a segurança Menos interessante Visualmente Mas a esta altura Eu prefiro eficiência Que qualquer outra coisa Córsica Dá pra ver Que ela Real Real Tá focada no trabalho No sentido de Ah Pô É o meu trabalho Independente de quem é o dono da empresa O que ele está fazendo É o meu trabalho Eu gosto de trabalhar aqui Eu fui paga Para fazer isso Fui paga Para exercer essa função Então eu vou exercer Essa função em específico Legal Que aqui fica Eu não tinha percebido antes Fica essas Listrinhas ali em volta Para fazer a sombra dele Bacana Cadê? Tá Aqui em cima Pra ali eu não consigo passar Esse fogo Acho legal Esse Esse Granulado Que fica Não sei se dá pra ver Ali ó Do lado No meio Das chamas Fica meio que um Granulado Isso era usado Antigamente Nos jogos Opa E aí gente Eu queria tirar uma soneca Mas essas coisas não param Isso é uma sala de descanso Tá bom É Eu tô Acalmando pra você Você não queria não Acalmei E aí Agora dorme Dormiu Pior que ele dormiu Tá bom Ele dormiu Tá Não tem mais nada pra cá Vamos Dá pra cá Tem que ir mesmo Vamos lá então Nada escondido Nada escondido Nada escondido Aqui Se eu prosseguir Se eu ir ali pra cima É Pra eu continuar lá então Alguma coisa aqui Nada escondido Tá Tá bom Vamos voltar pra cá Pra cima Bora Tchai Viva nas canelas Tchai Vamos Pega ele Tchai Perfeito Não tem nada Que eu deixei passar não Creio que não Vamos subir Excellent Todos os funcionários Sofrendo com apagões Por favor aguardem A energia só voltará Após cessar o uso excessivo De lasers Ouviu Cosca Então melhor parar com o uso excessivo De lasers Eu vou cair Imaginei Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Sabia Sete de vinte e quatro Queria muito pegar Cem por cento Dos Das coisas aqui Mas eu sei que não vai rolar E não vai rolar Porque é minha primeira play Então Não adianta nada Eu tentar logo na primeira play Pegar cem por cento Não é assim que funciona As vezes dá Como as vezes não dá Então varia muito Olha só Por mais que eu pesquise Por mais que eu pesquise e tudo mais A primeira play Nunca vai ser A play onde Vai de primeira conseguir tudo Se já tiver um conhecimento prévio Já vê algumas coisas antes Aí sim Mas não é o meu caso Eu tô fazendo Quase que totalmente As cegas Quase que totalmente Não Tô fazendo totalmente As cegas Esse que é o pior Não é assim que não vai rolar Mas não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Mas não vai rolar Sabe o que é o pior Vamos lá! O que você sabe? Vamos lá. Uma vez que você vai atender a sua volta. Vamos lá. 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 A minha vez! Acabou! É o Quaredão! Fala! Fala que não tem não! Fala que tem! Uhum! Aqui ele pode abrir! Opa! Vida é sempre boa! Algo aqui em cima! Nada aqui em cima! Vamos ver você! Tá, gente! Que situação! Deixa eu tentar te ajudar! Sempre! Não! 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 Eu quero peça! Desculpa, cara! Virou salvador! Virou! Desculpa! Eu me sinto mal com isso! Mas... Eu tava precisando... Tô precisando dessas engrenagens! Então toda a engrenagenzinha que eu conseguir, por mínima que seja, tá valendo! O que que temos aqui? Botões pressionados! Aviso as unidades TEC 78! Notem que os botões de andares costumam ficar travados na posição pressionada e não destravam após sofrer pressão! Não é possível resolver isso à força! Os botões precisam passar tempo suficiente sozinhos sem receber o devido apoio emocional para que voltem a se soltar! Recomenda-se que isso não seja conveniente com os botões sob pressão, mas sim acolhê-los para que não sintam ainda mais pressionados! Ah, cara! Muito bom! Botões sob pressão! Botões sob pressão! Essa é a melhor! Ajeitar os nodos! Depois consertar a cafeteira! Cara, não tem fim! Galera da UTI não tem fim não! Você precisa, tipo, unter essa agressividade aí, cara! Nada! Preciso destruir você! Tem alguma coisa aqui! Tem alguma coisa aqui! Não tem nada! Ah, achei que fosse alguma coisa! Alguma coisa em cima! Tem uma câmera ali! Medo! Ah, tá! Já se foram! Ah, dá pra prosseguir pra ali! Tá, tem que ter cuidado aqui! Ainda bem que esses lasers não me atingem! Ainda bem que esses lasers não me atingem! Espera! Passou! Vai! Rápido! Isso é excelente! Ah, eu vou ter que subir lá! Mas... primeiro... Pegar esse aqui! Antes que o laser volta! Hum... Me permite! Da próxima vez que você me pedir pra subir, Especifique a distância! Eu tava com medo desses famosos atalhos, então simplifiquei! Concordo com ela! Oh, boa! Mais um grafite! Vou precisar de mais grafites ainda! Só que eu não vou conseguir pegar 100% deles, infelizmente! Hum... Tá bom! E eu concordo com a Peppermint! Se ela tivesse falado, ele ia querer pegar um daqueles atalhos! Hum... Tô conhecendo o Tchai! Tá, não tem mais nada aqui! É isso! Mas fora isso, eu não tenho mais nada aqui pra eu pegar! Mas fora isso, eu não tenho mais nada aqui pra eu pegar! Legal que eu tô conseguindo muita peça Armstrong! E circuitos aqui eu vou usar bastante! Pronto! Ué... Tá! Tem que tá num ponto exato pra funcionar! Parece ela ali dentro do escritório! Cara, que viagem longa! Tchai! Você não sabe nem metade, Tchai! Você não sabe nem metade! Tchai! 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 Obrigado aos membros pelo apoio! E a gente continua no próximo vídeo! Tchai! Tchai! Tchai!